Passou para R$ 4.300,00 o limite de renda das famílias que podem pedir empréstimos para financiar habitações populares. O repórter Adilson Marcelar está ao vivo e tem mais informações sobre a mudança. Boa noite Adilson, a regra vale para todo mundo? Boa noite Madeleine, essa regra vale para famílias de municípios com até 250 mil habitantes. Já para cidades com população superior a 250 mil pessoas, o valor desse empréstimo pode chegar até a R$ 5.400,00. Nesse caso, segundo o governo, serão necessárias normas complementares para regulamentar as alterações publicadas no Diário Oficial da União. Segundo o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, essas decisões foram tomadas por causa do aumento da renda das famílias brasileiras. Principalmente aquelas que têm renda menor.